É isso aí pessoal, vocês não devem estar entendendo nada, resolvi fazer uma abertura para o vídeo aqui, é um vídeo que vai dar uma edição para caralho, não é vídeo do trovão, é outro tipo de vídeo, não tem nada a ver com trovão, vai dar uma edição do caramba isso aqui, mas vamos lá, vou explicar para vocês aí o proceder das coisas. Vamos lá, tivemos toco aqui da frente de casa, dá tudo podre, cupim, eu estou com medo de dar cupim nos meus móveis antigos. Bom, é o seguinte, tem um rapaz que está trabalhando comigo, fazendo serviço de fotografia em alguns projetos de cobertura jornalística, que eu estou inserido, que eu estou contratado. E o cara passando um momento complicado na vida dele esse ano, ficou sem carro, teve um pequeno incidente com o carro dele, aí ele fazia, ele também nas horas que ele não estava exercendo atividade de fotógrafo, que nem sempre tem, não é todo dia que tem serviço, a menos que ele fosse contratado de um jornal fixo, né, CLT e tal, coisa que eu também não sou, graças a Deus, eu presto serviço para os outros, que é muito melhor, né. Então, a menos que ele tenha, que fosse uma situação dessa, vida de fotógrafo, ou que ele seja contratado por alguma empresa, que independente de estar trabalhando ou não ele receba, a vida de fotógrafo não é fácil não, não é? Então, galera, um dia desse a gente estava em um almoço com fraternização, que teve lá com a galera da equipe, né, e ele cantou a pedra, ele falou assim, ai, estou precisando de um computador para poder trabalhar. aí, sabem que eu mexo com isso, né, ele veio falar comigo, ele não sabe não, aí, aquela hora me deu estalo, falei, pô, eu tenho, está precisando mesmo? Estou, cara, estou precisando. eu tenho, beleza, só não tem monitor, mas isso aí, os marketplace da vida e faz o bem com o bem volta, né, eu acompanho um canal aí que ele usa esse jargão e eu estou usando o mesmo jargão porque é um fato, faz o bem com o bem e volta. Aí me deu estalo. Bom, vocês sabem, vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu tenho o meu de 5, 35,70, né, que estava ali servindo só para alguns pequenos testes e não estava servindo para mais nada. É uma máquina complicada, eita, já fizeram que abrir a mola aqui nessa rua, eita. Aí é uma máquina que não estava servindo para mais nada, ela estava montada naquele gabinete que quebrou o vidro, ela está com HD de 500 GB, Western Digital, 8 GB de RAM, a CPU cooler Intel, padrão, base de cobre, e a máquina numa placa-mãe H61 fornecida, fabricada pela Gigabyte, né, para um outro vendor que usa essas placas para um propósito muito específico. As placas-mãe são oriundas de sucata, mas estava de descarte, não estava funcionando, processador core 3, dois núcleos físicos e 4 threads, aliás, processador core 5, quatro núcleos físicos e 4 threads, 3.40 GHz de frequência nominal, né. E essa máquina, ela estava funcionando, rodando o Linux lá, W, Ubuntu e tal, estava lá ocupando espaço. Aí eu falei para esse meu amigo, falei ó, foi meu amigo que está trabalhando comigo, eu sei que vocês estão passando uns perrengues danados esse ano, teve outras coisas, não vou entrar em detalhes aqui, que isso não vem ao caso, né. Mas vocês sabem, por exemplo, que quando eu já tive problema com acidente de carro, é um troço chato, já bateu em mim, já deu confusão, sabe como é que é as coisas, né. Pois é, enfim, é, a gente sabe tanto que isso é custoso, tanto na hora quanto depois e enfim, né. Tem certeza que ninguém vai entrar aqui nessa boldega de retorno. Tá tendo negócio da mulher aqui hoje, velho, caravana da mulher. Queria que a minha esposa viesse aqui hoje para, é consulta, tá tendo consulta aí, tá tendo acompanhamento. bem mais saúde, mas ela tá ocupada em outra dimensão por mim. É, então galera, o que acontece? Eu falei para ele, falei ó, vou fazer um negocinho bem bom para te ajudar. Porque essa placa mãe, pessoal, essa placa mãe, apesar de ela estar funcionando, o melhor destino para ela é não utilizar ela e jogar fora, né. Descartar na reciclagem para ter certeza que ela ia virar matéria-prima para fazer outros componentes eletrônicos. Entretanto, como ela está funcionando direitinho, eu sempre fiquei com dó de utilizar esse equipamento e eu estava deixando lá até que eu conseguisse arrumar uma boa finalidade, uma boa utilização para essa máquina. Então, o que eu falei para ele? Falei, cara, vou te fazer o seguinte, eu tenho um computador lá, uma configuração dessa, galera, só para vocês terem uma ideia, uma configuração dessa, vale mais de oitocentos reais, tá. A minha cunhada, olha, eu comprei um computador igual, ajudei ela a comprar um computador igual, tá. Core 5, de terceira geração, 8GB de RAM, mesma configuração, mesma coisa, 1600 conto completo, tá. Então, um computador desse está valendo perto disso aí. Tem máquina gamer aí, sendo vendida como gamer. Eu fiz um vídeo aí no canal, onde eu mostro, falando nisso, galera, eu estou mostrando para vocês aí em time-lapse tudo que eu fiz nessa máquina, tá. Vocês não estão me vendo, não. Ou talvez estejam me vendo e eu, é, coloquei os negócios, teve alguma merda ali embaixo, cheio de bombeiro ali. Opa, aqui é pariu. Que de merda ali embaixo. Não vou mostrar para vocês agora não, porque vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo no computador, né. Pois é. Deixa eu ver aqui. Tem muito cuidado aqui nessas horas, porque, é, tem guicho descarregando carro. Eita lasqueira. Então, galera, o que acontece? Vocês estão vendo aí a máquina, eu, eu consegui finalmente instalar o Windows 10 nela, tá. Essa máquina, um dos problemas que ela, uma das limitações que ela tem, é que ela não dá boot pro pendrive, tá ok. De forma nenhuma, a única forma de dar a boot nessa máquina é por meio de um HD com ventoio ou, talvez, uma mídia digital, né. Um vídeo digital, não. Um CD ou DVD. Um leitor óptico, tá. Não tem como dar a boot por essa máquina de outra forma. Ela não reconhece, tá. Ela reconhece só a unidade SATA no boot. Esse é um dos limitantes dessa máquina. O outro, é que ela não dá acesso a BIOS, tá. A BIOS dela tá lascada, não tem como. Teria que trocar o chip da BIOS, tá. E isso pra mim não dá. Eu não tenho ferramental pra poder trocar o chip da BIOS. BIOS, tá ok. E aí, eu teria que haver um outro chip de BIOS, de Gigabyte, H61, tá. Essas BIOS são... Tinha que desoldar da placa o chip da BIOS lá, da placa atual. Fazer todo um trabalho, trocar tudo. Porque eles são bloqueados até contra gravação. Tem placa-mãe que é assim, tá, galera. Muito usada em terminais de autoatendimento, tá. Terminais de autoatendimento. Bematec, Durma, essas fabricantes e vendedoras de equipamentos pra automação comercial, tá. Elas costumam comercializar esse tipo de equipamento, tá. Tinha aí UNICE também, que eu não sei se... Eu acho que hoje não existe mais. Ela costuma, é... fabricar esse equipamento. Vocês tão vendo tudo aí os proceder aí, ó. Instalei o Windows 10, funcionou tudo bonitinho. Tô botando tudo aí no time-lapse. A máquina funcionando redondinha, 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 né. Eu tô a mais de 100 aqui nessa bodega, o cara tá me empurrando... Merda. Tem um pardal bem ali. Bom, resultado. Consegui arrumar um monitor, baratinho, tá. O monitorzinho da Philips, que tá funcionando, tudo certinho. Vocês vão vendo aí no decorrer do vídeo, né. E... tá aí, ó. A máquina... Funcionando sem problema, tá. A maquininha tá funcionando redondinha, não tem problema na máquina. E falei pro meu amigo, falei, ó... É o seguinte, uma máquina dessa... Custa muito mais do que eu vou fazer pra você. Mas... Como você tá precisando... Tá, meu amigo, eu quero te ajudar. Eu gosto de vocês, eu quero ajudar vocês. Porque eu sei que isso aqui vai ser útil pra vocês. Tá. Eu fiz tudo pra ele por 400. Tudo, tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Falei, você pode me pagar quando você puder. Tô levando a máquina... Vou levar a máquina pra vocês aí. Você pode me pagar quando você puder. Galera, não tá caro, não. Só o kit. Presta atenção. Desconsidera... As limitações dessa placa-mãe gigabyte que eu tô levando. Que eu tenho. É... Pensa no seguinte. Só um kit H61 com core i5. 3570 de terceira. 8GB de RAM. Sem HD. Sem gabinete. Sem fonte. Sem nada. Nada. Zero. Tá. Só placa-mãe processador e memória. 600 pau. Aí tem que comprar gabinete. Você gasta ali mais uns... É... 180. Num bom gabinete, né. Com uma placa... Essas placas costumam ser placas que não são muito grandes. Então... Você... É... Pode comprar um gabinete mais desses com preço mais acessível. Né. Sem problema. Então dá pra... Dá tranquilo, galera. Tranquilo pra pôr. Então... Aí tem fonte. Aí no caso de uma máquina dessa. Se você não for usar placa de vídeo. Você pode comprar uma fontezinha boa, né. De qualidade. Claro. Não é fonte... É... Essas fontes bombas. Mas você pode comprar uma fontezinha de qualidade. Com preço mais acessível. Com a potência um pouco menor. Não precisa ser uma fonte... De 500 watts. De... De 600 watts. Real. Não precisa ser uma fonte parrodona, não. Pode ser uma fonte de 350. Pode ser uma fonte de 200 watts. Se ela for boa. De marca boa. Tiver a certificação. Tudo certinho. Tá. Ela aguenta segurar essa máquina tranquilo. No padrão. Aí tem que ver mais monitor. Né. Monitor hoje. Se você for comprar novo. Né. Um bom monitor. Não sai menos que 800 reais. Se você for comprar usado. Né. Um bom monitor. Monitor legal. Sem problema. Sem nada. É... Ele vai... Ele não vai custar menos que 300, 400 reais. Né. Então tem umas coisinhas assim galera. Que... Se for colocar na ponta do lápis. O preço dessa máquina. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Falei pra ele. Você me paga quando você puder. É coisa de... Assim... De irmão né. Que eu tô fazendo pra ele. Pra ajudar os que eu gosto deles. São... É um casal batalhador. Né. Eles tão aí na luta. Eu acho que eu perdi o retorno. Vou ter que voltar lá embaixo. Mas eu entro ali no... No... No coisa ali. Deixa ele... E vou lá pra casa dele. Não tem problema. Então vocês viram aí a máquina montada. Tudo funcionando direitinho. E agora eu tô indo fazer entrega na casa dele lá. Tá. Fiz uma condição de ocasião. Pra ajudá-los. Ó. Vocês podem pensar assim. Poxa Lucas. Mas você tá mandando um gabinete sem a... A tampa lateral. Galera. Arrumar esse vidro aí é a coisa mais fácil que tem. Entendeu? Arrumar esse vidro aí é a coisa mais fácil que tem. Tran... Tranquilo. Tem que arrumar esse vidro aí. É isso aí pessoal. Tô saindo aqui. É fato. Faz o bem que o bem volta. Estão satisfeitos. O computador tá montado. O computador tá lá funcionando. Rodando tudo. Dei suporte. Estendido. Caio meu vizinho. E eu sou assim galera. Eu não... Não vou cobrar nada. Eu falei pra ele. Quer botar um SSD aí. Quer botar um... Quer botar... Fazer melhoria nessa máquina. E chama aí. Eu venho aqui. A gente toma um café aí. E... E eu ponho pra você sem custo. Sem nada. E é isso galera. É exatamente isso. Ficaram satisfeitos. Ficaram felizes. Mas do bem que o bem volta. Estão ali numa luta danada coitado. Eles passaram por coisa muito séria galera. Sabe. E eu quando... Eu sou assim galera. Eu quando gosto de alguém. Quando eu gosto de pessoas. Que eu vejo que são pessoas boas. Que tem uma aura boa. Que tem um coração bom. Sabe. São pessoas que tão batalhando. Humildes. Eu faço o que eu posso. Né. Não posso fazer tudo. Mas faço o que eu posso. Tá. E... Ficamos aí. De boa. Então é isso aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Galera. Caralho. Deu edição pra cacete. Esse vídeo. Edição pra cacete. Vocês não fazem ideia. Então. Se não deu like até agora. Pelo amor de Deus. Dá like aí. Curta. Comenta. Compartilha. Faz do bem que o bem volta. Tá. E vamos que vamos. Beleza. É isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.